Na reta final do mandato, o presidente americano Barack Obama concedeu a redução da pena para Chelsea Manning, condenada por vazar informações secretas. A militar transexual, antes conhecida pelo nome de Bradley Manning, deverá ser solta em maio. Ela era analista de inteligência do Exército e vazou documentos sobre as guerras do Iraque e Afeganistão para o site Wikileaks.